Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte meu povo, eu quero começar esse vídeo com dois pontos, né? Tá bonitinho pra caramba nosso campeão impersonalizado. Eu sei que tem alguns jogadores de tamanhos diferentes ainda, mas tá bonitinho. E outro, eu defendi quase que a temporada inteira que o Atlético deveria espelhar a escalação da Argentina campeã do mundo com o técnico Leonel Scaloni. A formação foi definida como La Scaloneta. E ó, Bento, Eldibu Martínez. Aí o Bruno Pérez, é foda que o Bruno Pérez tem nada a ver com Molina. Se fosse o Madson, teria mais a ver. Aí o Cacá e Thiago Heleno, Otamendi Romero, foi a zaga? Não tô lembrando agora. O Esquivel tá mais pra Tagleafico, mas pode ser um Acunha ali. Dinho e Eric, Enzo e Paredes. Alex tá mais pra Depou. Ou pode ser Enzo e Depou também aqui. Aí o Alex tá mais pra McAllister. Canob, o cara da aceleração, sendo de Maria. Zapele sendo Messi. E Vigode sendo Álvares, gente. Depois desse devaneio, a gente vai começar o vídeo. E a gente vai falar muito sobre o meio campo do Atlético, né? É um setor que, pra mim, é o principal setor do Atlético na temporada. É um setor que tem muitos gols, muitas assistências. O Eric tem um excelente número de participações em gol na temporada. O Alex tem um excelente número de participações em gol na temporada. O Canob fazendo sua melhor temporada na carreira. É óbvio que o Zapele chegou agora, mas dá pra dizer que também já teve um grande número de participações na temporada. O Fernandinho um pouco menos. Então, assim, é um setor de protagonismo. É um setor que entrega. É um setor que, em muitos momentos, quando o ataque não funcionou, ele chamou a responsabilidade. Inclusive no tipo de jogo contra o Internacional. Onde a gente teve o Eric e o Zapele marcando... O Eric e o Alex Santana marcando gols. E foi quase que um resumo do que foi a temporada do Atlético. Que, em muitos momentos, foram esses meio-campistas. Foram esses volantes pra muitos que resolveram os problemas ofensivos do Atlético. E alguns até defensivos. Eu acho que esse meio-campo, ele é o grande segredo pra gente ganhar do coxa, tá? É o grande segredo. Porque eu sempre falo, o meio-campo, ele precisa ser um setor influente. O meio-campo, ele precisa ser um setor que impacta o máximo possível. E eu acho que é um setor que impacta as três fases. Quais são as três fases do jogo, né? A fase de marcação, de destruir. O momento defensivo da equipe. Onde o adversário tem a bola e o time tá organizado defensivamente. Tem a parte de construção. Que pode ser uma construção tanto em transição quanto uma construção mais posicional. Ou seja, o adversário postado e você tocando bola até encontrar um espaço. E o momento de ataque e de aceleração, principalmente no último terço. Por exemplo, jogo sem bola. Eu quero destacar dois caras aqui. Alex e Eric. O nível de competitividade desses dois, eu acho que vai equilibrar muito o meio-campo do Curitiba que vem numa pegada de mais disputa, por exemplo. Vai ser o meio-campo mais pesado. Seba Gomes, Bruno Gomes, pode ser. O próprio Samaris. Então, assim, se o Atlético fosse com meio-campo muito leve, facilitaria o jogo do coxa de roubar e acelerar. Mas o jogo do Atlético, ele vai ter essas duas peças. Esses dois contrapontos pra equilibrar a questão da força física. Ter esses dois contrapontos pra, no momento de disputa, eles também poderem recuperar a bola pro Atlético acelerar. Então, Eric e Alex, eles vão fazer um papel ali de dois guerreiros. O próprio Canobi, eu acho que pode ajudar muito nesse sentido também. A gente sabe que o Canobi sem bola é um cara extremamente competitivo, sabe? Vai voltar pra ajudar o Bruno Pérez. Se jogar pelo lado esquerdo, vai voltar pra ajudar o esquível. Sabe? Vai estar sempre pressionando, sempre incomodando o portador da bola. Então, acho que no jogo sem bola, até pensando em recuperar bolas no campo de ataque, porque o Curitiba é um time que, quando pressionado, ele costuma ceder, o Atlético, ele tem tudo pra funcionar, cara. Ele tem tudo pra funcionar. Então, acho que esses três jogadores, eles são boas possibilidades pro jogo sem bola. Agora, pra construção, pra segunda fase de jogo, eu cito muito Dinho e Izapelli, né? Fernandinho e Izapelli são dois jogadoraços nessa questão de construção. O Dinho pega mais a bola no pé do zagueiro, mais a bola no pé do lateral e vai trazendo. Pra qualificar essa saída de bola, pra tentar um passe mais agudo, pra quebrar uma, duas linhas já nessa saída de bola, pra ter esse momento de progressão. Mas quando o time tá jogando com uma defesa fechada, ele é quase que especialista nesse movimento em U, né? Vai no ponto, volante, volante, ponta. Ponto, volante, volante, ponta. E é o cara do passe mais agudo, né? Se a gente tá esperando em algum momento contra uma defesa que pode estar um pouco mais fechada, como é o caso do Curitiba, um passe desequilibrante, eu acho que tem muita chance de vir do Fernandinho. Até mesmo um passe buscando um jogo em profundidade. Pô, o Atlético roubou a bola e recuperou com o Eric. Eric já deu em Fernandinho. Pode lançar Canobi, pode lançar Esquivel, pode lançar até o próprio bigode. Então, acho que nesse início de construção, o Fernandinho é muito importante. E o Izapelli vai ter uma função um pouco diferente, né? O Izapelli que eu tô com muita expectativa de ver a questão de personalidade do Izapelli. Que a parte técnica do Izapelli, eu já tô extremamente convencido, eu já tô extremamente conquistado. Mas a parte tática do Izapelli, sem o Vitor Bueno, ela é um pouco diferente, né? Porque sem o Vitor Bueno, o Izapelli tem mais obrigação de ficar mais perto do atacante, sendo esse meia de chegada, esse meia que flutua mais na entrelinha. Com o Vitor Bueno, o que que costuma acontecer? O Izapelli baixa mais, até pra se aproximar mais do Fernandinho. Acho que essa interação Izapelli-Fernandinho pode continuar acontecendo, acho muito interessante, mas acho que vai ser um Izapelli entrando um pouquinho mais na área, acho que vai ser um Izapelli construindo de uma zona mais avançada, jogando muito em um toque, algo que ele faz muito bem. Recentemente, o João Félix, que tá fazendo uma posição um pouco de quarto homem de meio campo, esse segundo atacante no Barcelona, ele falou muito sobre a capacidade de jogar em um toque, que facilita o jogo dele. Acho que o Izapelli pode ter muito essa percepção também, já se programar, já se posicionar corporalmente pra dar um toque e botar o atacante em condição de finalizar. A gente já falou da primeira fase, a gente já falou da segunda fase, agora a gente já vai falar da terceira fase. E qual é a terceira fase? O ataque. Eu vou tentar mexer aqui nas peças pra vocês entenderem o que que eu imagino em muitos momentos de ataque. você ter o Canóbio bem aberto por um lado. Deixa eu subir o esquível aqui, se vocês me permitem. O esquível bem aberto do outro. Aí deixa eu trazer o Bruno pra uma construção mais pra cá. os zagueiros vão se mexer também. Eu não gosto do Bruno Pérez construindo muito por causa disso aqui, tá? Do Thiago Heleno ter que ser o zagueiro lateral. Eu gosto muito mais do Thiago Heleno sendo o zagueiro central, porque o Thiago Heleno ele é um cara que corre menos, né? mas o posicionamento vai ser mais ou menos esse aqui. Aí beleza, a gente vai pros volantes. Eu acho que os volantes vão ser muito importantes nesse último terço, né? Que vão ser jogadores que, por exemplo, o Alex entrar na área. O Eric, que também tem essa facilidade, entrar na área. Então em alguns momentos pode parecer desorganização, mas não vai ser de você ter os apel baixando pros avanços de Alex e Eric, porque a gente vai buscar cruzar na área do coxo. A gente vai buscar botar a bola na zona da bagunça do coxo. Então a bola passa da construção de três, usa a pele baixa pra ajudar. Já abre essa bola tanto com o Canob quanto com o Esquivel e você vai ter Alex Santana, provavelmente, né? Pode ser o Coelho, enfim, pode ser outros jogadores, mas provavelmente o Alex Santana pra entrar na área. O Eric pra entrar na área. vai surpreender a defesa do Curitiba. E eu acho que a gente tem que ter a seguinte percepção pra Alex entrar na área, pra Eric entrar na área, é... claramente a gente vai ver um cenário de... claramente a gente vai ver um cenário de elemento surpresa, né? E quando você tem um elemento surpresa, você obriga o jogador de frente a marcar. Eu não sei quem vai substituir o Robson no Curitiba, que talvez seja o jogador mais dedicado nesse sentido, mas obrigar a Slimane voltar, obrigar a Marcelino voltar, até mesmo o Caio César, que vai estar muito mais focado por uma marcação de amplitude do que uma marcação de faixa central, pode facilitar ainda mais nossa vida com Alex e Eric infiltrando. Então, acho que o meio tá bem dividido. Alex e Eric pra marcar, pra competir, pra ganhar dividida, pra serem dois guerreiros ali. Dinho e Isapele pra fazer o jogo flutuar, funcionar, ter fluidez. E é isso, cara, eu vejo o Canob e o Esquivel, querendo ou não, são os caras de amplitude, de abrir o jogo, de tentar botar essa bola na área, algo que o Curitiba vem sofrendo muito, principalmente nos últimos jogos de cruzamento vindo do lado direito do ataque do adversário, então, se o Canob conseguir botar a bola na área, acho que vai dificultar pro Curitiba. E a área vai estar sempre preenchida, né? Seja com o William Alex, seja com o Eric Alex, seja com o Eric Alex e o William, seja com o Eric Alex e o William a pele Esquivel, mas é importante a gente ter a zona de finalização preenchida. É mais ou menos isso que eu quis trazer pra vocês, rapaziada, um vídeo mais tático, mas pra entender como a gente volta a ter o meio-campo com esse setor de protagonismo e com capacidade de gerar tanto a proteção na primeira fase e não necessariamente no bloco baixo, capacidade de construir principalmente de Zappelli e Fernandinho e o meio de muita chegada com o Eric e com o Alex Santana. Valeu? Tamo junto, é nóis. E aí